Olá amigos, pela enésima vez ontem eu vi a tese de que os pequenos distritos que resolvem se emancipar tem que dar conta da sua população, isso quer dizer, dotá-la de saúde, segurança, educação, enfim, de todos aqueles benefícios básicos que um cidadão precisa ter. Olha, tá certo, é mais ou menos aquela tese de que quem casa quer casa, ou seja, você vai sair de casa, vai se juntar com ou vai se casar efetivamente, precisa prover a sua nova esposa, os seus filhos, enfim, dar conta da família. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Os pais, os sogros continuam ajudando por um bom tempo até que a gente consiga se estabilizar, pois os pequenos municípios também é um pouco assim, não se pode exigir que eles nasçam já perfeitos. E outra coisa, o hospital é uma estrutura extremamente cara, não foi feita para uma população de 5 mil pessoas, o hospital ele deve atender a toda uma região, é simplesmente dar uma boa utilização para toda a estrutura montada. Delegacia de polícia, brigada militar, não precisa num pequeno município, até porque o índice de criminalidade lá é quase nulo. Depois a gente não pode esquecer o seguinte, normalmente essas áreas aí são rurais e é dali que vem a comida que nos grandes centros se compra. Então há uma troca e essa troca pode ser ampliada. Ali pode ter terra alagada para uma hidrelétrica, ali pode se instalar um presídio futuramente ou então até uma central de coleta de lixo, de resíduos orgânicos dos grandes centros. Portanto, cada um tem a sua tarefa a executar. Agora, sair por aí, bradando, que para se emancipar precisa ter hospital, precisa ter centro universitário. Um centro universitário só se justifica onde já existam outras universidades. Ele facilita, eu quero dizer. Por quê? Porque ali tu tem clientela, porque ali tu tem professor. É como um polo industrial. Por que existem polos industriais? Porque a matéria-prima chega mais fácil, a mão de obra especializada está ali. Então é natural, cada um com a sua vocação e atendendo bem a ela. Agora, nós vamos sempre ouvir os críticos de plantão, sobretudo os comentaristas de bar. Eles não têm compromisso com ninguém, a não ser com o seu próprio ego. Ficam bradando com argumentos facilmente rebatíveis. Mas como eles falam alto, normalmente a gente acaba deixando passar batido, né? E aí não tem problema. O governo pode ser do PT, do PSDB, da Arena. Eles vão continuar sendo oposição sempre. Por hoje era isso. Quero deixar um abraço a todos, dizendo até breve.